É isso, que tarde valeu você, Josué Silva, direto para a TV Web, canal Venedo. Estamos aqui na Autoescola Santa Luzia, na Autoescola Amarelinha, vamos dizer assim, do Baixo São Francisco. Lembrando que é aqui em frente ao Detran. Estamos hoje com o Petrúcio, um dos maiores connovedores. Eu estudei aqui na Autoescola Santa Luzia e sei que o atendimento é de primeira vez. Petrúcio, super bom dia. A comunidade da Autoescola. Bom dia, Josué Silva, autor dos seus ouvintes, que foi um senhor do ouvido do Facebook. A gente estava com as promoções aí nas categorias A e B, fora o monitoramento, que é uma taxa que é pago, ou não vou praticar no meio, R$100,00. E fora também a taxa do Detran, que é de R$3,63. A parte da Autoescola fica em R$1,850 a lista e não precisa se importar no cartão até em seis meses. Essa é a promoção, então vamos levar ela até o final do mês, neste mês de julho, entendeu? Então essa promoção é uma promoção redonda, vai até o dia 31, este mês é de 31 dias. Até o dia 31 de julho, então venha correndo aqui para a Autoescola Santa Luzia. Você, que não tem habilitação, você que está inabilitado, venha para a Autoescola Santa Luzia, tirar a categoria A e B por R$900,00 no cartão e R$850,00 a vista. E quem quiser tirar sua módulo é quanto? Sua módulo é um valor de esporte também com a taxa do Detran e R$400,00 a vista, né? E R$450,00 no cartão tem R$450,00. R$400,00 a vista. R$400,00 a vista e R$450,00 para cinco vezes. Então, você assinante do Canal Penedo, você que está acompanhando a TV Web Canal Penedo, no YouTube Canal Penedo, no Facebook Canal Penedo TV, a nossa fanpage, Josué Silva a nossa página e no Instagram, arroba canal, The Valle Penedo. E eu quero falar para os ouvintes, os alunos que querem se participar da minha CFC, que aproveitem essa promoção que daqui a 90 dias, vai além do danço, no canal do trânsito brasileiro, vai algumas aulas teórica e praticamente mudança, né? O pessoal não está sabendo, mas eu vou apresentar a partir de agora. E vai ter muita mudança, né? E o negócio pode ficar pior aí, né? Então, aproveita essa chance, né? Se eu tenho sorte de se negar e vou abrir para a escola de escola, fazer a sua matrícula. Lembrando, Pedro, se você falou de mudança, eu vou finalizar com essa mudança. Inclusive, o governo federal já tirou o simulador, né? Já não existe o simulador. Não, mas o simulador tem o quê? Tem o que? Tem o marriando, né? O trabalho de transformador, né? É, porque você falou, porque ele tirou absolutamente os alunos que você sabe dizer nem, tá? Não precisou. Ah, é? Porque ele vai eliminar, né? Contra alguma empresa. E ali, é demais, né? Você tem uma cota de R$120,00 que você não concluir, né? Mas R$120,00 você tem que pagar, com um valor X, entendeu? Se você não tiver aluno, não tem que pagar. Você também tem que pagar. E se passar, paga mais ainda, mais claro. Eu acho assim, que quem comprou... O governo terou. Terou. Quem comprou, se praticou, né? Vai ter um brinquedo em casa. Eu sou autosportista, professor, eu tenho explicado o que tem aqui. Eu não tenho, entrego a liminar, até hoje eu trabalho com o seu escorador, né? Mas hoje a lei, o seu governo federal... Não, não, não. Zero milhares, eu te digo, né? E aí, quem quiser que não, ele também tem que pagar o compartilhamento. Se o cara quiser que ele tenha um simulador, depende do volume, mas eu acredito que ninguém é bem-querido, que ninguém vai de um jeito que dá uma crise dessa, né? Ou se a escola aí, praticamente, muitas falhinhas, entendeu? E a opção é essa, que a gente pode, a gente tem que fazer uma promoção, porque senão fecha as portas. É verdade. E no celular de aula, né? Sim, aí a gente tem mulher de tomar amanhã, tarde e à noite. Tem que fechar. E fechar, uma pessoa que tem a nossa opção, escolha a pessoa deles que queira alguém fazer isso. Então, nós fiquem rebate. É verdade. Então, nós fiquem rebate.